Música Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Solo, o maior patrimônio de um agricultor. Qual a maneira correta de fazer análise de solo para o planejamento das lavouras? Mãos à Horta. Projeto desenvolvido pela Emater estimula o consumo de frutas e hortaliças pelos alunos de escola no município de Estrela Velha. No quadro Janela Rural, choque térmico nos frutos de açaí garante um alimento seguro. Dia de Campo Regional sobre bovinocultura de leite reúne produtores em Nova Prata. Alunos do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural visitam estúdios onde são produzidos os programas de rádio e TV da Emater. O encontro de hortigrangeiros em Santa Rosa. Ainda no mês das crianças, receitas que estimulam os pequenos a se alimentar de forma saudável. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música O solo é o maior patrimônio de um agricultor. Os especialistas ainda reforçam que é onde tudo começa. Mas qual a melhor forma de se ter um bom solo que garanta boa produtividade? Para iniciar o planejamento das lavouras, os engenheiros agrônomos recomendam fazer a análise de solo. E você sabe qual a forma correta de coletar o material para fazer essa análise? É o que nós vamos conferir na reportagem feita pela nossa equipe no município de Cochilha. O laudo de análise de solo emitido pelos laboratórios de análise tem o objetivo de demonstrar a fertilidade química do solo que existe na lavoura. Quando coletada a amostra de solo de forma correta, de forma indicada, conforme os padrões técnicos da Sociedade Sul-Brasileira de Ciência do Solo, esse laudo de análise é a forma mais barata, prática e objetiva de que o produtor conheça a fertilidade do solo e quais são as estratégias que ele deve tomar para corrigir essa fertilidade quando necessário ou então ainda corrigir limitações relacionadas a acidez química do solo, seja ela em superfície ou em subsuperfície. Então a metodologia que deve ser feita, normalmente o produtor faz após a cultura das lavouras, depois que colhe, então ele faz a amostragem para poder fazer a recomendação de forma adequada. Mas nada impede que, por exemplo, nesse momento aqui do período vegetativo da cultura do trigo, se o produtor, vamos dizer, ele está um pouco atrasado com a coleta, nada impede ele de vir nesse momento fazer a coleta com o objetivo de recomendar a adubação para a cultura da soja que vem ali no nosso verão. Então a metodologia, ela precisa ser clara, precisa ser conhecida e ela é um pouco trabalhosa. O produtor, ele precisa investir um tempo nesse sentido. Eu diria que se o produtor tiver condições de investir um dia do ano dele, apenas na coleta e na amostragem, na coleta de solo, com certeza ele vai estar ganhando dinheiro. Ele vai estar investindo o adubo no momento certo, da forma correta e com a formulação indicada para aquela cultura, para aquele objetivo que ele tem. E principalmente com os níveis dos nutrientes, respondendo as necessidades nutricionais que a cultura precisa. Então ele vai estar fazendo uma adubação de correção, de manutenção ou de reposição, conforme os níveis e os teorios dos nutrientes no solo. O engenheiro agrônomo ressalta que a coleta do solo na lavoura deve ser feita em zigue-zague, ou seja, caminhando por diferentes lados da lavoura para conseguir uma maior diversidade, deixando mais fidedigna a amostra coletada. Rafael, terminada a coleta, então estamos com a quantidade de terra necessária. Qual o próximo passo? Então agora é o momento de a gente desfazer os torrões, esboroar a amostra de solo. Daí a gente precisa sujar um pouquinho as mãos para poder fazer essa pulverização do solo que deve ser feita dentro do balde, evitando-se perdas de amostra. Nesse momento, Vanessa, é também o momento de nós retirarmos o pouquinho de palha, o pouquinho de raízes que veio junto com a amostra. Lembrando que no momento da coleta nós não devemos fazer essa retirada, porque ali a gente não tem onde largar o resíduo de solo que sai das raízes. E o momento de fazer essa separação da palha para o solo é aqui dentro do balde, depois no final da coleta. É feita então uma homogenização dessa amostra. Então depois da mistura do solo, ele já está bem homogêneo, né? E daí depois dessa mistura colocamos a amostra dentro do pacotinho amostrador, né? E esse pacotinho então, ali vai aparecer os dados do produtor, nome do produtor, CPF, localidade, município, matrícula da área, enfim, todas as características, inclusive a profundidade de coleta. Vai para o laboratório e normalmente dentro de uma semana, 15 dias, o laboratório emite o laudo e daí é possível então fazer a recomendação de adubo e de calcário necessário para a cultura. Sobre o solo estar seco ou úmido para a coleta, Rafael explica. Quando o solo está encharcado, nós não recomendamos a coleta de solo. O ideal é deixar passar para que ele seque pelo menos um pouco na lavoura. Um pouquinho úmido não tem problema e daí se não tem condições de mandar para o laboratório no mesmo dia, se for preciso esperar alguns dias para mandar para o laboratório, que nem todo escritório tem um laboratório próximo, né? Essa secagem ela deve ser à sombra e também com o pacotinho aberto. Nunca fechar o pacote com o solo úmido, porque isso pode induzir a fermentação, isso aí. E essa fermentação vai então mascarar teorias de enxofre, fósforo, matéria orgânica e outros elementos. Uma última recomendação então aos agricultores que acompanharam essa matéria é que realmente se preocupem com isso, porque vale a pena. É, é uma preocupação fundamental do produtor com a lavoura, né? E esse diagnóstico é a forma mais barata, mais econômica e mais rápida de se verificar as deficiências e potencialidades químicas do solo. Nesse sentido, eu diria que se o produtor, como é um pouquinho trabalhosa essa metodologia, se o produtor destinar um dia do ano dele para fazer esse processo de amostragem e diagnóstico da fertilidade e da acidez do solo, com certeza ele vai estar ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele vai estar fazendo investimento no adubo correto, na formulação correta, o técnico também vai saber indicar o corretivo de solo adequado, se esse corretivo deve ter maiores teorias de cálcio ou maiores teorias de magnésio e junto com o próprio corretivo da acidez ele pode trabalhar com esses dois nutrientes em maior ou menor quantidade de acordo com a necessidade. Outra questão é o momento e a forma de aplicação, ou seja, se esse adubo vai ser aplicado antes do plantio ou depois do plantio, ou se vai ser aplicado na linha ou a lanço, uma semana antes, uma semana depois, seis meses antes, enfim, o posicionamento técnico do agrônomo só é possível de ser feito quando ele tem condições de visualizar a fertilidade química do solo através do laudo. Em Estrela Velha, um projeto desenvolvido pela EMATER está estimulando o consumo de frutas e hortaliças pelos alunos da escola do município. É o projeto Mãos à Horta. E para plantar uma muda nós temos que medir mais ou menos como é alface um palmo, tá? Então, ó, um palmo de distância cada uma e a gente planta a muda, tá bem? A produção de hortaliças é uma prática desenvolvida em muitas escolas para estimular a alimentação saudável dos alunos. E é assim, com a mão na terra, que os alunos da Escola Municipal 25 de Julho de Estrela Velha aprendem a cultivar os alimentos. É o projeto Mãos à Horta. O projeto, que iniciou em maio deste ano, atende cerca de 80 alunos do maternal ao sexto ano. A ideia partiu da EMATER, que apresentou o projeto para professores e para a Secretaria Municipal de Educação. A gente gostou muito da proposta, porque ela veio despertar nos nossos alunos coisas que eu acho que é desde os tempos passados. A importância da alimentação saudável e principalmente também das ervas medicinais. Que hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo compra os produtos industrializados. E a gente sabe da importância de ter uma alimentação saudável, tanto na escola como na casa dos nossos alunos também. Como que esse projeto, a prática na horta dos alunos, ele ajuda no processo de educação deles? Ah, tudo que é produzido aqui, desde o plantio até a colheita, a gente envolve, por exemplo, sistemas de medidas, os custos, lucro, prejuízo. Isso envolve as produções de textos. Então a gente faz sempre o que eles colocam em prática aqui. A gente acrescenta mais na sala de aula com os objetivos que a gente tem que trabalhar. Para o início das atividades, foram construídos os canteiros e a estrutura da estufa, de 50 metros quadrados. O recurso veio por meio da Prefeitura de Estrela Velha e as mudas são oriundas do horto municipal. O projeto técnico foi elaborado pela EMATER e, além da estufa, inclui um minhocário para a produção de adubo. Os extensionistas também orientam o manejo da produção. Vamos começar a processar aquele produto lá. Como é uma escola no meio rural e, vendo que todos os alunos têm a propriedade rural também, vem de propriedade rural, nós pensamos em trabalhar com a escola 25 de julho porque eles já tinham um espaço destinado à horta, que eles já faziam alguns plantios. Temos um cronograma que nós fizemos com a direção da escola e a gente orienta eles a fazerem essa adubação sempre que necessário. Em cada plantio, a gente faz uma adubação nova porque aquele outro adubo já perdeu o seu efeito. Então, a gente orienta. Muitas vezes, a gente não pode estar presente na hora do plantio, mas as mudas são trazidas do horto municipal e são plantadas por eles mesmos e pelos professores da escola. A participação dos alunos e o apoio dos pais é fundamental para o sucesso do projeto. Além de proporcionar o contato com o meio ambiente, é daqui que saem alguns dos ingredientes utilizados na alimentação escolar. Eu achei bom porque, tipo, não comprar nos mercados e produzir na escola e em casa. Aline, enquanto mãe, como que tu vê a execução desse projeto aqui da escola? É muito, muito importante e muito legal a participação das crianças, trabalhar na horta e aprender a produzir, trazendo assim uma alimentação mais saudável e uma melhor qualidade de vida. E isso tem ajudado eles, estimulado eles a aceitar a alimentação da horta, comer verduras, frutas. Isso tem auxiliado nesse processo? Sim, muito, muito. Eles aprendem a comer mais variedades de saladas e sucos naturais também. Os extensionistas da Imater ressaltam ainda a importância da alimentação saudável e demonstram para os alunos receitas tendo como ingredientes os alimentos produzidos com a ajuda deles. Hoje nós vamos fazer um suco de alface, né? Um alface que nós colhemos lá da nossa horta, né? Do nosso projeto. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada essa semana a R$ 44,93, Aumento de 0,38% Feijão, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 142,50 Aumento de 1,55% Milho, saca de 60 quilos, R$ 33,36 Aumento de 1,77% A saca de 60 quilos da soja foi vendida a R$ 78,45 Aumento de 2,94% Sorgo granífero, saca de 60 quilos, R$ 27,23, sem variação E o trigo, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 38,96 Redução de 1,94% No próximo bloco, no quadro Janela Rural, choque térmico nos frutos de açaí garante um alimento seguro No próximo bloco, no próximo bloco No próximo bloco, no próximo bloco